Fretilin Rousseau reduz o orçamento do Ministério da Educação, Lio Rio Sanlo Recencia e o Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional. E a debate proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado, Tine Rio Rua, Ruanulo Recém Lima e a fase de especialidade do Ministério da Educação, deputado Sir José Bancada Fretilin, propõe natural redução do orçamento do Ministério da Educação e o Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional Rio Sanlo Recencia e Recém vai fazer o Programa Ensino Básico. No nosso Programa Educação Pré-Escolar altera o Rio Rio Rua Recém Lima pode realocar o Programa Ensino Básico, mas a proposta irá que ela passa. Não é deputada Mariquita Soares, nem bem que sai proponente, a proposta refere considerar o orçamento do Programa Funcionamento no Desenvolvimento Institucional Rousse Divisão Gabinete Jurídico precisa reduzir também o orçamento referente sem recruta funcionário fome, nem bem que ela irá descrição o serviço ou de ator a despesa em estado. Ainda nem a mim propõe a ter eliminado a alocação do orçamento e a categoria de salário, investimento e atividade de apoio jurídico e o Programa Funcionamento Institucional também a aloca a cada governo que recruta a funcionário fome, nem bem que ela irá descrição o serviço ou de ator a despesas. Senhor Primeiro-Ministro, Liga Baitabot, nem a discurso, e a fato embaraca no nosso espírito, plano estratégico 2011 ou 2030, nem a cata investimento e recurso humano, nem a importância, nem o nudo apilar prioridade, mas a alocação do orçamento, nem o governo, nem a reflete, nem a implementa o princípio, nem o nosso espírito, siranê. A proposta, deputado proponente siraniane, Ministro da Educação, considera orçamento do Programa Ensino Básico suficiente, também é necessário atorir o orçamento do programa siracelo do Programa Ensino Básico. O senhor Zinebe propõe, Atomuda, orçamento remontante 19.448, Rússi, Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, Rússi Divisão, Gabinete Jurídico, Bafal e Iha, Programa Ensino Básico, o seu programa Formação para Educadores Ensino Básico, atividade promove a utilização de novas pedagogias no ensino das ciências e matemáticas nas escolas. E responde para a pergunta, a proposta 49 da Líder de Itamba, e a proposta de mudanças, de alteração, está a tomar a formação para Ensino Básico. Agradeço a oportunidade de explicar, que Itamba, orçamento, elabora e forma orçamento por programa e inclusivo. O senhor Zinebe define o plano de formação, para ter números de professores, mesmo que o Ministério da Educação, então o Ministério da Educação, definiu que o ano de 2025 precisa alotar a formação para os professores, e nós, a proposta de alocação, 70 milhões de ensino básico, montando o ano de formação dos professores, e nós, nós, alocação em Fordepe, e nós, a instituição de formação dos professores. Mas, isso é muito obrigatório e universal, então, nós, doadores, para a atenção para o ensino básico, comparar ao ensino terceiro. No NEI, proposta orçamento, tira-lhe um rua, runulo, ressem lima, para o Ministério da Educação, aprovado, o remontante, dólar americano, token atosida, ressem, o senhor Semento NEI, com categoria, salário, vencimento, liutou com senulo, ressem rua, bens no serviço, liutou com senulo, ressem, nida, transferência pública, token hat, ressem, capital menor, token, nida, ressem, capital desenvolvimento, token, tolo, ressem. Equipa Cobertura, GMN.